Música Quando tô com saudade já me arrependido Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Já pago o grau e até sarei na hora Nela tá gravando e desgravando Já o pai se voou, chegou no ar Enquanto eu dei de avião pela primeira vez Meu Deus, não serve sensação Enquanto eu vi, perfei E o ladrão de fogo que era ver Fiquei nervoso assim E ela tá gravando e desgravando Já faz século, chegou no ar Ítalo Cidias Enquanto eu dei de avião pela primeira vez Meu Deus, não serve sensação Enquanto eu vi, perfei E o ladrão de fogo que era meu Fiquei nervoso assim Quando o alvo te desintou Volta pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vai com calma aí Tchau, 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 tchau Mas eu não vou negar que lá no fundo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Me fala aí se vale a pena Que a gente se beijará agora Ou eu vou ser só um whisky Se eu não sei, depois vai embora Eu sinto em cara de problema E de problema eu tô mora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Deixa, 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 deixa Me fala aí se vale a pena Que a gente se beijará agora Ou eu vou ser só um whisky Se eu não sei, depois vai embora Eu sinto em cara de problema E de problema eu tô mora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Vai com calma aí, moça Bora mais um Nessa casa tem Duas pessoas encantadas Bom, aqui não Sabe de lá E aqui sabe tudo Escortando lágrimas Não, 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 não Eu choro lá de frente Eu chuvei o tente Do feltro de novo Desfraçadamente Mas não Na frente ninguém Tem gente comida água aí Gente, tem gente Se ela descobriu meu peito, ela é lá E chora nas fentes do chupiro quente Num termo de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem Deixa, 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 deixa Com o bem Se ela descobriu meu peito, ela é lá Quando eu vou falar pro meu amor Se aprendo por amor Se ela descobriu meu peito, ela é lá 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 Atua, estilosado Esse é o cara Tô lendo, em pó, na paz, na força Tô rasgando a mala, mas eu tô olhando a fogo Eu vou sentir saudade, mas tu não E teu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosto Eu vou sentir saudade, mas eu tô olhando a fogo Mas eu sempre vou Ítalo, bebê Quando me jovem já tô É tudo No teu corpo sou a dor E as mãos dos teus caixões Que a gente se tende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre vou Quando me jovem já tô É tudo O teu corpo sou a dor E a gente se tende pelado Pelado, pelado Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosto Passando tão a bosta Vou ir embora Mas eu sempre vou Quando me jovem já tô É tudo No teu corpo sou a dor E as mãos dos teus caixões E a gente se tende pelado Pelado, pelado Bora ver, bora ver Eu disse, mas eu sempre vou Quando me jovem já tô É tudo No teu corpo sou a dor Dos teus caixões Que a gente se tende pelado Pelado, pelado Tchau 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 O que eu e o agente não separamos Eu sou quando fosse minha praza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca, mas nunca termina E logo fazemos amor Daí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto Estrada, estrada, estrada O desejo é terminar nós dois O desejo é terminar nós dois Meu coraçãozinho A loja Onde você Obrigado Lasca, 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 lasca Joga, joga, joga O que eu e o agente não separamos Eu sou quando você me apara E chuva e nós Valeu, meu irmão Quando o clima está quente Obrigado, meu Deus Deus abençoe Quando falo baixo você grita E a gente brinca, mas nunca termina Logo fazemos amor Daí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto Sonar de tudo, cara, amor Sonar, sonar, sonar É, gente, eternidade pra nós dois Hoje, hoje, depois, o meu coração Cadê a foto agora? Cadê a foto aí, não vai? Cadê a foto? Cadê a foto? Meu coração se perdeu Onde o céu Bora, 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 bora Não vai nascer, bora A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo me estriou A cama congelou Sempre um prioridade Hoje em dia eu não sou Só da minha vida E boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Veja outra conta Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Veja outra conta Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda Do conectado A minha intuição não falha E é claro que eu não tava errado O beijo me estriou O beijo me estriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Só da minha vida E boa sorte com seu novo amor Vocês cantam Vocês cantam Vocês cantam, vocês cantam Vocês cantam, vocês cantam Vai, me troca A potência dos baridões Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda Do planeta Eu sou o homem mais foda Do planeta Para mais uma Apertório mais gostoso do Brasil Hoje eu acordei com a notícia Que era melhor Eu continuar no mundo Todo lugar da fé Abrindo a cerveja Pra ver se eu acredito em quem Você faz Caçada vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave Você com a plaquinha escrito Como cante outra gente Pra que não dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Que fez a deixada Em casa nova Minha vontade Ela chega a seu corpo Chega pra fora A raiva que eu senti Com esse sorriso Com o mundo Eu tô feliz Por ver se tá feliz Com o mundo Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Sou parte da história Do final feliz O amor da sua vida É esse cara aí Que tá doendo A raiva 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 que tá doendo Essa parte E essa vai É na sala vazia Vocês dois um in Uma filha de presente E eles segurando a chave E você com a plaquinha escrito No canto da gente Pra que não dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Pois a taxa de casa não Deixa eu ir 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 Fazer esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Deixa eu ir Se eu já sabia Que ia ser assim Se eu parte da história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aqui Que tá doendo aqui Faz uma mudança a vida Esse cara aí Que tá doendo aqui Faz uma mudança a vida Esse cara aí Bora mais uma, bora, 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 bora Gostou, bora, 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 bora Já tá bem, já atualizado Na sua cama tem outro Composta pra eu ver É que a porra da minha saudade Vem se esquecer Você bloqueia o seu ex Pra não sofrer Por a sua vez Me ajuda a me ajudar Me ajuda a te esquecer Como assim, você já atualizado Como assim, você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem outro Me ajuda a me ajudar Me ajuda a me ajudar Me ajuda a te esquecer Não consta pra eu ver Não consta pra eu ver Quem é que a porra da minha saudade É que a porra da minha saudade Vem se esquecer Você bloqueia o seu ex Pra não sofrer Mas uma vez Me ajuda a te esquecer É que a hora mais gostoso do Brasil É a marcha pra maçãs e eventos Prefeitura Municipal de Itacuruba Coisa gostosa Meu prefeito Bernardo Mansoba Obrigado pelo carinho, meu irmão Tamo junto Prefeito bonitão A loja Meu vice Júnior Um beijo Tamo junto Bora Tibério Ferraz Tamo junto Eduardo Cloud Produções É a loja Rei dos Acessórios Tamo junto Olha nós aí Corações bagulados Sofrendo outra vez Cada um do seu lado Agora somos eles E quem vai se perder em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Passando a luta Passando a luta Já no que já passou Remédio Remédio pra desprez É médio pra desprezer É canto Pra os cara Sujos e impedidos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos Quis ter um orgulho férix Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Italo 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 E quem vai se perder em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a luta Deixa baixinho Deixa, 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 deixa Remédio pra desprezer É canto Pra todos os caras Pra todo casal que se ama E amores Deixa ainda, deixa ainda, deixa É cura dos abaixões Calma, mulher Calma, Deus Bota Em quartos separados Joga, 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 joga E é médio pra desprezer Chegar Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos abaixões Bora, Jani, as costas Jani, sim Feliz Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Avisa pra toda cidade Que o rei do casamento chegou Se covid-19 name Avisa pra tudo Si E foi E foi E foi E foi E foi E foi 松 Well Se na amizade Eu Essa amidade fala Você vai me ser medo que eu não tenho pra te ter E te quero me agradecer Não é fama, não é boa E o povo me chama de me salvado Mas eu Essa amidade fala Eu precisando de tempo Não vem Não vem aí pra comer Só tô querendo você Só tô querendo você Eu precisando de tempo Não vem Não vem aí pra comer Só tô querendo você Só tô querendo você Bora, 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 bora O repertório mais gostoso do Brasil Bora, vamos Vamos agora, estamos juntos Vamos agora, nós Você vai me ser medo que eu não tenho pra te ter E te quero ao meu lado Você vai me ser medo que eu não tenho pra te ter E te quero ao meu lado Vamos agora, amor E o povo me chama de me salvado Mas eu Obrigado, meu amor Deixa o machu, deixa Tô precisando de tempo Tô precisando de tempo Talvez Só tô querendo você Tô precisando de tempo Talvez Só tô querendo você Só tô querendo você Lasca, 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 lasca A loja Eita 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 Curuma O prefeito Bernardo 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 Maniçoba Ué 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 Últimos ingressos Só tem um dois É, olha, vai Bora, bora, bora Mas o sol pra cor Meu coração já tomou E a porra do meu sofrimento Vem a tornar Os ambulantes já estão montando E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiado Privilegiado É quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô reino Sim Privilegiado É quem escuta aqui Sobe por ninguém Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô reino Sim Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Ê Ê Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém E tá lucidez É, olha, vai Os ambulantes já estão montando E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora E a saudade que deu dela agora Privilegiado É quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô reino Sim Privilegiado É quem escuta aqui Sobe por ninguém Chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô reino Sim Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Para mais uma Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Valeu, velho Valeu, velho Não lembro que o onze De outubro é ser Mariversário Toda terça eu levo Com o novo veterinário Já nasceu a sua parte Do armário Mas tá tudo bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Eu não acredito que eu da solidão Tô bagunçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Eu tô com o novo veterinário Agir mercado Uma vez só a sé Ítalo, cimê Tô chorando até em filme de copéria Você é um erro que eu quero consertar O design é o meu aperto pra voltar Bora, meu prefeito Bora Eu tô bem Mal Eu não agito Tem que solitar Tô bem Mal Agir errado e com a benção acerta Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto Pra voltar Olha, assiste sua canção? Acho que a coisa mais certa do mundo é aquela Às vezes quando o relacionamento tá desgastado Às vezes tem 10 anos já, não quer mais E aí que a gente acha que a gente tem que procurar fora de casa, né? E aí quando a gente perde é quando a gente dá valor, não é isso? É ou não é? Aí chega um momento que Quando ele percebeu que realmente perdeu Ele entrou dentro do quarto e falou assim, ó Alô Oi, você tá? Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação que eu vá Tô só pensando Na sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Tô feliz de verdade Vai ser aí Tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor Pra despedida Eu não era Eu não era Você pode ser Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte É que Eu tô feliz de verdade Eu não era 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 Porque é melhor você Vai que amanhã Eu apareço Joga no balão seu Joga Mas o ponto final Mas o ponto final É amanhã Tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era Eu não era Você pode ser Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte Deixa, deixa 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 Saudade, acho que é melhor você Vai que amanhã O meu nome dele é China, é o China É o China do Jão Jão Oh, oi, 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 oi Ela deu Porta, corda e guia sabe que tudo arrumou Me lembrei que a gente tinha combinado Com o diário nosso quinto aniversário Tinha um de um no gelo que já virou Uma vela que já tava apagada Com a comida fria e uma liça jogada Ela me largou Mais um metodudo Se é joga, 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 joga Ela me largou Eu não sei dizer Mais um metodudo Se ela voltar Foda, corda e guia sabe que tudo arrumou Me lembrei que a gente tinha combinado Ítalo e guia Onde era o nosso quinto aniversário Tinha um de um no gelo que já virou Uma vela que já tava apagada Com a comida fria e uma liça jogada Ela me largou Eu não sei dizer Eu não sei dizer Mais um metodudo Joga, 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 joga Ela me largou Eu não sei dizer Mais um metodudo Se ela voltar Já me ligou Vai voltar com o Matheus Vai voltar com ele Nunca esbarrete Eita porra Bora mais um Pede pra Deus abençoar Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha forte O sol, baio de chuva e peito da cara Faz amor no meio da estrada Te desejo tudo isso E muito mais E muito mais É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, para deixar ir Se desejo bem A curtência dos baridões E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que com a comida você é bem melhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se não quer nada do que é meu Com você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Eu me rei dentro, eu me recrio E vi no lugar certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra mim é do seu amor Tira mais o pé, tira mais o pé, tira mais o pé Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente seus cansetes E me amaria Quem sabe o dia Ítalo Cidias Quem sabe o dia você visse diferente Enxergue todo esse amor na sua frente Sabe que eu não daria nada, nada em você Quem ama sempre entende O Pernambuco é diferente Quem ama sempre entende Eita gente, obrigado pelo carinho Mandar um beijo social, JGT, todo o galera aí Da loja Promoções e Eventos Olha só A gente preparou um show novo, preparou um repertório novo De primeira mão a gente vai cantar aqui pra vocês Lasca Joga Essa canção aqui que eu vou cantar aqui agora Sabe que é? Da lojinha É Vai, vai Vocês cantam pra mim? Canta Era meu saber seu coração Mas você terminou Acendeu as louças Fala Eu não tinha dado e pedi pra eu sentar Que eu ia ficar bem Que eu traria outro alguém Me deixou sem graça E vai O seu som Veja desligar o rádio Com essa canção E disse tchau A cobra mesmo Vinte e dois minutos Cadê a cobra? E disse tchau Preciso me ter Eu não posso te deixar Paz É O meu um O meu um O motivo de ir Está tão Obrigado E disse tchau E quem me sinta Eu faço Vai الله ios Sem você Não é Por favor Por que você pode brincar Veja você como é tão fantasia Que eu te perdoe sozinha Por que não deixe brincar O motivo que eu estou sofrendo Você sabe que vai me sentir Não vai fazer sentido se você é perto de mim Porque eu te perdoe sozinha Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder Estrela sua mão Uh, 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 uh La, 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 la Segura um pouquinho aí Segura um pouquinho Mais um Eu queria ser Pra quem soma pra você Querer não é poder Sei que me espirou Tanto tempo que canção Joga lá em cima Apaixonado Essa vida Não era o fim Que eu queria Nosso caso Que é um assunto muito delicado Deve ser isso que deu tudo errado Nosso caso Que é um assunto muito delicado Não deveria nem ter conçado Deve ser por isso que deu tudo errado Uma das marincas mais apaixonadas do Brasil Não tem as joaninhas costas Uma das mulheres Bora mais um Tocou a marcha de luciais A igreja abriu as portas Os convidados olhando Seu pai te levando Sua mãe se chora E a raja de luciais Levando as alinhões de sas Só de olhar De nervoso Mas são 18 Sintomas de alma Basta E a Matrimônio era máximo Tô te convidado E não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com no invernado Era pra ser aí tu Joga gel Joga gel Joga gel Joga gel Joga gel Ítalo civil Esse casamento tá com no invernado Agora Falta que sofrer Cadê o gritão das mulheres lindas E maravilhosa Coisa gostosa E essa daqui também foi tocada no Brasil todo Me bloqueia do teu zap Pelo amor de Deus Tá complicado de trás Perdi o grande amor da minha amiga Eu já tentei diversas vezes Me afastar Mas se me pôr Não vem daí Minha notícia Assistiu Seu stax Tá bom No copo De eu Esquitar De cigarro Se realmente Você quer Alô 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 Eu não aguento mais Assistir o sonho de história Jogadiel Jogadiel Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais Ouvir a sua voz Ita, Lucidia Vitória Valeu, meu irmão Obrigado, velho Obrigado, velho Obrigado, velho Tá complicar demais Perdi o grande amor Da minha vida Eu já tentei diversas vezes Me afastar Mas sempre rola Uma recaída Minha rotina Assistir o sonho de estar Na mão do copo de um risco Pra truncidar Se realmente você quer Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais Eu ouvir a sua voz Você me dá e me dá Bora, meu amor Bora Calma Jorge Couto Jorge Couto Apaga o seu retrato Da minha memória O tempo já esqueceu A nossa história As mágoas que restaram Eu sozinho vou sentir Quantas noites Quantas noites sem você Eu já dormi Lágrimas, desfusões E a saudade a toda hora Eu perdi minhas razões Meu orgulho Joguei fora Insubstituível É aquele amor Que te olha nos olhos Que te marca a pele Nunca vai embora E que toda noite Dorme do seu lado Insubstituível É aquele amor Que te prende na boca Que durante o beijo Arranca sua roupa E feche os olhos Pra não ver o seu pecado Insubstituível É o amor Que eu tenho aqui guardado Giorgio Couto Apaga o seu retrato Da minha memória O tempo já esqueceu A nossa história As mágoas que ficaram Eu sozinho vou sentir Quantas noites sem você Eu já dormi Lágrimas, desfusões Lágrimas, desfusões E a saudade a toda hora Eu perdi minhas razões Meu orgulho Joguei fora Insubstituível Insubstituível É aquele amor Que te olha nos olhos Se te marca a pele Nunca vai embora E que toda noite Dorme do seu lado Insubstituível É aquele amor Que te prende na boca E durante um beijo E durante um beijo Arranca a sua roupa E feche os olhos Pra não ver o seu pecado Insubstituível Insubstituível É aquele amor Que te olha nos olhos E durante um beijo Arranca a sua roupa E feche os olhos Pra não ver o seu pecado Insubstituível É o amor Que eu tenho aqui guardado Yeah Fertanejos do Arrocha Tô sofrendo parceiro Estou na mesa de um bar Tomando cachaça E sofrendo por ela Estou a esperar Esse amor bandido Que eu sinto por ela Comigo eu vou te contar Você não sabe Mas eu gosto dela Faz tempo que tento falar Mas não tive coragem De te contar Você não quis Falar pra mim Do seu amor Eu sei Sofri Mas tive medo De perder Sua amizade E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça Com limão E a paixão é quente Ninguém segura O amor a três Nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar Cachaça com limão E a paixão é quente Ninguém segura O amor a três Nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar Cachaça com limão Limão Com limão O jeito é tomar Cachaça com limão Marcelo Cerveiras Por que eu não quis Falar pra mim Do seu amor Cansei Cansei Sofri Mas tive medo De perder Sua amizade E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça Com limão Se a paixão é quente Ninguém segura O amor a três Nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar Cachaça com limão Se a paixão é fria E a paixão é fria Se a paixão é fria E vai a mim ter um minuto da sua atenção O que eu vi hoje na praça botou meu coração Um louco, tô chorando e bebendo cachaça E dizendo que você estava botou na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que este amor tão bonito foi se acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai até mais uma chance para o louco tom Aquele que tanto te ama e sempre te amou Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça J. Silva A sensação do momento Quando eu a conheci Ela dizia que me amava Mas com o passado tempo Todo dia me xingava Se você sai da minha vida Perliga o telefone Diz que em sua vida Já existe outro homem Volta só, peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Volta só, peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Jogou minhas roupas fora Escute o meu sobrenome E ainda posto foto Grudada com outro homem Fala que me deu asas Me ensinou a voar Estou de asas cortadas E pro garçom eu vou chorar Oh, garçom Peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Oh, garçom Peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Tô sem forças pra lutar Tô sem forças pra lutar Tô sem forças pra lutar